Se hoje é sexta, desde segunda minha esposa sumiu. Algo diferente antes? Talvez uma briga? Que nada! Fora o fato dela ter ganhado no Vale Sorte um dia antes. Uhul! Só ganha quem compra! Domingo tem 5 mil, 10 mil, 20 mil. Fechando com uma casa com uma EcoSport na garagem. Além de 10 giros da sorte de mil reais. Mude seus caminhos com esse Vale Sorte que tá demais. Vale Sorte. Só ganha quem compra. Vale Sorte.